Caderninho da Bel, com Bel Pessi. Muito bom dia pra você, Bel Pessi. Bom dia, Milton. E bom dia, ouvintes. Hoje nós vamos responder aqui a mensagem do Daniel Souza Viana. Ele e a mulher querem ter um negócio próprio com a intenção de ficar mais tempo com os filhos, elevar a renda da família e buscar realizações pessoais e profissionais. Devido à urgência financeira, não conseguem dar sequência a nenhum projeto. Já tiveram prejuízos com investimentos realizados que logo tiveram de ser abandonados. E se dizem frustrados com essa situação. Como resolver este problema? Milton, quando eu estava lendo essa pergunta, por mais que quero muito dar uma resposta que vai ajudar, tem uma parte na pergunta que eu acho que ela acaba se contradizendo. Porque é o seguinte, claro que eles querem ter mais tempo com os filhos, que eles querem criar algo bem sucedido, mas normalmente, pra criar um negócio próprio e crescer pra esse negócio se tornar algo bem sucedido, até um ponto que realmente tem uma equipe que toca isso, provavelmente você vai ter que gastar mais tempo com isso do que você passava fazendo outra coisa. Então, acaba acontecendo um pouquinho do oposto do que eles querem. É outra coisa também, quando se fala de finanças e querer rapidamente ter uma solução que te traz mais coisa, mais dinheiro, mais resultados financeiros, também é difícil ser da noite pro dia isso. Normalmente você tem que dedicar bastante tempo, com muito foco, pensando em métricas, crescendo de verdade, e se depois isso rolar bem, você tem a possibilidade de talvez escalar e ter uma equipe que te ajuda a liberar tempo. Então, eu acho que é o seguinte, tem que parar pra pensar se pro que eles querem, o que mais vai ajudar é realmente abrir um negócio. Se eles realmente quiserem abrir um negócio, vai ter que entender que vai ter que rolar um mergulho, que vai demandar mais tempo, mais atenção, ganhar menos dinheiro no começo, e sempre focado com muita vontade, resiliência, pra depois ter a possibilidade de chegar onde eles querem chegar. Eles vão ter de abrir mão de alguma coisa no início, até pra que depois conquiste tudo isso lá no final da viagem. Exatamente. E espero que com esta dica aqui, você e o Daniel e a mulher dele, consigam realmente alcançar os seus objetivos. Lembrando que, se você tiver uma boa experiência a partir disso, seria muito legal se você compartilhasse conosco também aqui no cadernidabel.com.br. Muito obrigado, Bel. Até amanhã. Até amanhã, Milton. Às vezes, o nosso ouvinte pode ter mudado um pouquinho sem ter percebido. Então, eu acho que vale a pena ele também fazer um resgate, sabe, dos outros tempos, pensar em alguma coisa talvez que ele fazia e agora não faz mais. Eu me desafio a quatro horas de um tempo pra mim. Ontem mesmo eu tava num voo, e eu tô com uma música na cabeça, sai da cabeça, e eu passei uma hora literalmente ouvindo e cantando dentro da minha cabeça a música.